O Vestido Dela O Vestido Dela é Tá colado no corpo Tá colado no corpo O Vestido Dela é Tá colado no corpo O Vestido Dela é Tê, tê Fê que isso que chama amor Fê que isso que chama amor Eu vou te amar tipo na novela Na novela, na novela Nosso amor é tipo da favela Da favela e eu vou morrer lá Mas esse vestido tem quem então Tem quem então, tem quem então Que tá tenta levar meu coração Meu coração, meu coração Teu corpo não te respeitou Que tá vir assim sem medo Me olha bem nos meus olhos Tô até comer com os 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 olhos Tá colado no corpo O Vestido Dela é Eu vou te amar tipo na novela Tipo na novela, na novela Na novela Nosso amor é tipo na novela Nosso amor é tipo na novela Da favela e eu vou morrer lá Mas esse vestido tem quem então Tem quem então, tem quem então Que tá tenta levar meu coração Meu coração, meu coração Teu corpo não te respeitou Que tá vir assim sem medo Me olha bem nos meus olhos Tô até comer com os olhos O Vestido Dela é Tá colado no corpo Tá colado no corpo O Vestido Dela tem Tem, tem Feitiço que chama amor é Tem feito isso que chama amor Tem feito isso que chama amor é Mas o Vestido Dela é E Tá colado no corpo Tá colado no corpo O Vestido Dela tem Tem, tem Feitiço que chama amor é Obrigado.